Eu tô aqui no interior de Itapiranga, propriedade rural aqui, eu vi algo bem interessante nesse galpão. Eu vou tentar falar com o proprietário pra nós mostrar e falar um pouco desse... Parece uma junta de boa e outro de engenho, algo assim. Eu vou encontrar aqui, tá vindo, o senhor aqui deve morar aqui. Dá licença, amigo, tudo bem? Boa tarde. Satisfação. Desculpa incomodar o senhor aí. Sou Clóvis do West Mania, eu vi que o senhor tem produtos aqui interessantes na frente. Como é que é o seu nome completo lá? Miguel Lengert. Miguel Lengert. Aqui é a linha Presidente Becker. Sim. O senhor morou sempre aqui na linha Becker? Sempre sim. Nasceu aqui também? Sim, nasci na terra vizinha. É? Mas os meus pais vieram da Alemanha. Da Alemanha? Como é que é o nome dos seus pais? Em memória? Sim, sem a memória. Ludovico e Cristina Lengert, né? Sim, certo. A sua esposa, no caso, é daqui também, linha Becker? Não, ela era de Santo Antônio, mas ela faleceu. Faleceu? E depois a esposa que eu tenho agora se criou lá na Laranjeira. Ela veio de tubarão de criança e na Laranjeira. Ela é Michels de casa. Como é que é o nome dela? É, Laudelina. Laudelina. Sim. Os filhos que o senhor tem, no caso, moram por aqui? Tem um filho que mora aqui, no vizinho, no outro lado da estrada. Um em Santo Antônio e dois em Itapiranga. Cinco? Cinco filhos e uma menina que mora na Alemanha. Oh, que legal. Seis. Cinco homens e uma mulher. Vamos... A última era a mulher. Como é que é o nome deles, para nós poder registrar, então, nesse momento? Aloysio. Aloysio, um abraço. Alberto. Oh, seu Alberto, um abraço, seu Alberto. Norberto. Norberto, um abraço também. Renato. Renato, aquele abraço. Thomas. O Thomas, grande abraço. E a Louise na Alemanha. Luisa? Louise. Louise, um abraço para a Louise. Vai estar com saudade, com certeza, né? Faz tempo que ela não vem para cá? Faz tempo, né? Sim. Por causa da... A pandemia também, Jújo. Mas Deus vai ajudar que logo ela vem passear, né? Agora eles construíram uma casa na Alemanha, então, ela financeiramente, acho que vai... Ah, mas logo ela deve voltar, né? Pessoal, eu estou muito feliz em encontrar aqui o seu Miguel, aqui em linha Becker. Me chamou a atenção à frente da propriedade e eu quero que o senhor nos mostre, se possível, aqui. Eu vi uma junta de boia aqui. É possível vir até aqui? Eu queria mostrar aqui a gruta. Vai começar por aqui? Com certeza. Vamos lá, então. O senhor mora há quantos anos já faz, então, nesse lugar aqui, nessa propriedade aqui? Esse é 65, né? 65. 35, 55, 57 anos aqui daí. Olha só que bênção. Saúde forte, graças a Deus. Venceu essa pandemia, né? Sim. O senhor sempre na lida, pelo jeito? Sim. Sempre lidando por aí, na propriedade? Sim. É? O senhor mora aqui nessa casa? É, nessa casa. Certo. Vamos lá. Essa casa já estava construída pelo morador que vendeu para mim, né? Ah, já estava pronta naquela época, então essa casa é bem antiga. Só que... Sim. Só que a gente... Olha só o desenho. Aumentou, né? A parte da área... Essa parte foi o senhor que fez esse detalhe aqui? Sim. É um detalhe que veio da Alemanha? Assim, ou...? Sim, é um estilo que o morador que morava aqui, eles eram lá da região de Blumenau, né? Blumenau. Então lá se constrói muito... É tijolo de barra essa parede? Sim. É tijolo de barra, sim. Olha só. Vem um pouquinho mais perto, seu José. Olha só. E aqui é madeira, né? Aqui é madeira? Tudo madeira, sim. Olha só, pessoal. E aqui é tijolo de barro. Tijolo de barro, sim. Que interessante, hein? Um desenho diferente da região de Blumenau. Então veio essa arquitetura, essa ideia. E o senhor criou essa ideia ali, baseado... Baseado... Até esse enfeite lá em cima, esse foi ainda de uma áreazinha pequena que tinha aqui. Ah, já tinha da outra casa também. Tinha, mas deu um metro só de largura. Sim. Depois eu aumentei... Ampliou. Mas aí eu deixei esse enfeite aí pra lembrança. Mas falando em filhos, esses seis filhos que o senhor tem é com a sua esposa já falecida? Sim. Como é que é o nome da sua esposa que já faleceu? Noêmia. Noêmia. Descanso em paz, né? Ela tem... Quanto tempo falecida já? Noêmia Kerbes. 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 Quanto tempo falecida já, dona Noêmia, que é a mãe dos seus filhos? Ela faleceu em 98. 98. Já faz 25, 24 anos então. Não, deixa eu ver, 97. 97, 25 anos. 98 nós casemos de novo. Certo. Registrar porque é a mãe dos seus filhos, né? Então é importante a gente lembrar dela também em memória, né? Aqui então é um espaço... Isso aqui são trabalhos do meu falecido pai, né? É aberto aqui não? Não, mas eu poderia abrir se quiser. A causa do reflexo, vamos mostrar melhor, né? Você consegue pegar a chave? Eu vou pegar a chave. Ah, tá. Enquanto ele pega a chave, a gente aguarda então aqui para nós mostrar por causa do reflexo do sol, né? Enquanto ele pega a chave para nós mostrar, olha só, mostrar aqui umas flores, né? Aqui no pátio. Que feliz que eu fiquei em saber que ele tem seis filhos, né? Aí o seu Alberto, o seu Norberto, conheço os guri. Grande exemplo aí, né? Olha só que flor bonita. Aqui na propriedade do seu Miguel, aqui no interior de Itapiranga, pessoal. Olha essa arquitetura, essa casa aqui. Que coisa linda essa casa. Essa casa tem que idade então, seu Miguel, mais ou menos? É, ano 50, mais ou menos. É, uma casa com mais de 70 anos então? Sim. E o senhor tem que idade? Eu tenho, vou fazer 82 agora. 82 já? Graças a Deus, né? O senhor está aí, ó. Parece um guri com 82 anos. Qual que é o segredo, seu Miguel, de chegar nessa idade tão forte assim? O senhor aparentemente está uma pessoa ativa. Antes que eu esqueça, manda um abraço para o pessoal do Cicobi, né? Desculpa, interromper o senhor. Os seus filhos são do Cicobi, né? O seu Alberto, o seu Norberto, né? Certo. Manda um abraço para o pessoal do Cicobi. Crédito Itapiranga também é uma história de família, né? Aqui em Itapiranga, né? O pessoal do Cicobi, então um grande abraço. Então o segredo de chegar nessa idade com 82 anos, com a saúde, com lucidez, com o senhor está assim, tranquilo, né? Qual que é o segredo, assim, de chegar nessa idade com essa saúde toda? Esse sorrisão também aí, ó, contagiante. Eu, eu pensou que a gente não pagava, a gente trabalhava e... Ah, desde pequeno o senhor, era lavoura na época? Lavoura, sim. Seus pais, qual que era a atividade que mais... Eu sempre gostava da lavoura, né? O que mais plantavam naquela época, 50 anos atrás ou mais? Ah, pouquinho de soja, milho principalmente, umas vacas leiteiras, nós sempre tínhamos... Era um pouco de cada atividade? Sim, sim. Um pouco de cada atividade. Tinha fumo naquela época também já fumo? Não, mas... Não tinha fumo, mas eu não... Eu plantei uma vez, a minha falecida mãe me ajudou ainda de... É? De jovem, plantar os pés de fumo, aí outro dia a Geana matou. Capaz! Aí desistiram. Desistiram. Mas tem um diferencial, naquela época não existia nenhuma máquina, era tudo no braço, né? Tudo no braço. Tudo que era feito era na coragem. Sim. Arado de boi, inchada, foice, facão. Isso era o trabalho da família, né? Como que era o sobrenome do seu pai e da sua mãe de casa lá? Qual que era o sobrenome deles? O meu pai era Ludwig Lengert. Lengert, que é o seu sobrenome, né? E a sua mãe? E a mãe era Rundsberg, a Cristina Rundsberg. Tem famílias também aqui na região? Tem famílias também por aqui? Não, aqui só irmãos, né? Ela veio da onde, a sua mãe? Ela veio da Alemanha. Da Alemanha também, sim. Então, eles vieram, o pai veio em 38 e a mãe veio em 39. Grande história, hein? Eu nasci em 40. É? Sim. O senhor, então, um dos primeiros. O senhor tem quantos irmãos? Oito. Oito total? Somos em oito total. E vivos, tem mais alguém? Todos, todos. Todos vivos? Todos. Graças a Deus. Oito irmãos. Só os pais, não. É? E o senhor é o mais velho? Eu sou o mais velho. O mais velho, 82 anos. Eles moram pela região, seus irmãos, os demais? Eu tenho um que mora aqui na terra dos falecidos pais. Uma irmã mora em Iporã, do Oeste. Se quiser pôr o chapéu, pode colocar o chapéu. Tá quente o sol, pode colocar. Tá bem à vontade. Iporã, do Oeste. Uma mora em Iporã, do Oeste. Outro em Londrina. Um irmão, outro em Florianópolis. Outra irmã em Curupá, acho que... No Rio de Janeiro. Não, no Paraná. Paraná. Mas enfim, o importante é que, graças a Deus, todos estão aí, né? Sim. Assim, é uma história muito linda, porque todos ainda conseguem conviver com essa história, contar para os filhos, para os netos, né? Um irmão mora na Alemanha. Na Alemanha também, é? Que legal. Casou lá, foi para lá para fazer um estágio e depois ele... Que coisa boa! Ele achou uma. Olha, eu estou muito feliz de estar com o senhor aqui, senhor Miguel, hoje. O pessoal, assim que assiste o nosso material, o pessoal fica muito feliz em conhecer essas histórias de vida, que é a realidade, né? Que foi vivida desde 80 anos atrás, o senhor nasceu, 82 anos, né? Então, aqui, essa gruta aqui, pode nos falar sobre ela? Isso aqui são obras do meu falecido pai, que não deu certo, né? Que aqui quebraram as pernas, depois deu umas rachaduras, aí ele abandonou e fez outro. Inclusive, aquele crucifixo grande, na igreja matriz, aqui em Itapiranga, ele também fez... O seu pai que fez? Sim, ele fez. Olha só, pessoal, quem vai na igreja de Itapiranga, na matriz, o crucifixo maior, foi o seu pai que fez, então? Sim, sim. Que bênção. O seu pai era um escultor? Sim. É isso que dizia? Ele veio da Alemanha para ser professor, né? Sim. Mas aí, com a guerra, foi proibido de lecionar em alemão. Aí, ele começou, tinha um vizinho que era escultor de madeira, né? Sim. E aí, ele começou a se interessar também, ele já se interessou na Alemanha, porque já trouxe ferramentas de lá, né? Então, na época que ele veio para cá, na década de 30, né? 38. Foi proibido a lecionar a língua alemã no Brasil. Depois, né? Mais uns anos depois, né? Sim. Primeiro, ele lecionava, né? Certo. Porque ele tinha um primo, primo que morava aqui na comunidade, e este primo, então, pediu para, ele já veio uns anos antes, né? Que aqui faltava professor, né? Sim. Então, ele pediu para o pai vir para cá, para lecionar. Ele era muitos, por muitos, muitos anos, ele era catequista aqui na comunidade, sim. Olha, que benção, hein? Aí, ele fez esse trabalho, então, com certeza, tem muitas obras dele na região, aqui, em vários lugares, então, né? Então, aí, essa aqui é? Essa é a Nossa Senhora. Qual dela, o senhor lembra? Fátima, talvez, algo assim, né? Aqui parece Santo Antônio? Esse é São José. São José. São José. São José. E aqui? Ali, lá em cima, é o Pedro Canísio, né? E aqui embaixo, é São Pedro Canísio. São João, São João, né? Mas olha, que trabalho, hein, o seu pai, hein? Estes, por exemplo, aqui, ele também abandonou por causa das rachaduras, né? Sim. Que madeira que era que ele usava? O pessoal, o que mais queria era o Guatambu, né? Guatambu? Sim. Esse aqui, esses são de... Agora não me lembro. Essa, talvez, racha mais fácil, né? Esses não racham tão fácil, mas essa aqui também é de Guatambu. Guatambu, o pessoal sempre queria de Guatambu, né? E era difícil naquela época achar uma tora dessa grossura, né? Sim. Olha que trabalho o seu pai, hein? O senhor guardou com muito carinho, fez uma gruta, especialmente pra... Eu pensei assim... Olha só, pra guardar. Essa... É uma riqueza, né? Essa coisa é muito pena, estava jogado quase no tempo, né? Isso é história real, né? É uma luta do seu pai, uma inteligência que ele tinha, né? É um exemplo pra todos nós, no caso, esse trabalho que ele fazia também, né? E aí, então, né, a cruz lá em Tepidanga, no crucifixo, lá na igreja, né? Na igreja Matriz. Matriz de madeira foi feita por ele. Sim. Aquele grande... Que benção. Também tem dois... Que ótimo. Dois metros de altura. Dois metros, é? Vamos seguir agora, então, mais uma parte em que o seu... O seu Miguel vai nos mostrar agora um outro trabalho que ele tem na propriedade aqui em Linha Becker. Linha Becker é o berço nacional da Oktoberfest. O senhor participou desde o início desse trabalho, e o seu Miguel? A primeira festa eu não participei, mas eles passaram aqui de trator, ainda fui na estrada para tomar um shopping, porque eu tinha filho pequeno. O senhor já morava aqui nessa época? Sim, sim, sim. Verdade. Aí eu, ao menos, cheguei aqui e tomei um shopping, porque a esposa estava com criança pequena e não tinha como sair. Sim, quem que era a criança pequena que tem naquela época, os seus filhos, qual que era? O senhor não lembra? Imagina, muito tempo atrás, né? Então, esse espaço, o senhor, faz tempo que o senhor tem esse espaço aqui? Conseguimos subir lá? Chegamos. Esse espaço aqui, o senhor tem porque o senhor, como é que surgiu essa ideia de ter esse... Eu sempre, quando eu passava aqui, eu passei várias vezes aqui, eu sempre enxergava, sabiam que ter boi aqui, eu pensei, um dia eu vou chegar para conhecer, para contar um pouco dessa história dos bois, como é que foi feito, quem que fez. É o... Começa, agora não me lembro certo. Que material que é esse aí? Isso é... É cimento? Queri. Madeira? É madeira. É madeira. Aí, pessoal, uma junta de boi mestiço aí, ó, que coisa mais linda de madeira. Meu Deus do céu. Quem fez a Maraquim Tapiranga também? Sim, é no Conceição. Conceição? É, olha que trabalho. E tem muito tempo já que você trabalha aqui? Quanto tempo faz? Isso já faz... Faz algum ano, né? E esse engenho aqui? É um engenho? Sim, esse é um engenho que eu consegui ainda achar lá no... Porque de início a gente não dava valor, né? Sim. A essas coisas. Aí consegui lá em Tonápolis, lá embaixo, numa picada bem perto do macaco branco, né? Esse aqui seria um engenho antigo que o pessoal usava para fazer moia cana, é isso? Sim, sim. E daí lá em cima? Tocado o quê lá? Tocado de boi, né? Ah, com os bois? Sim. Então aqui é montado como se fosse na época. Os bois rodeavam, né? Rodeavam. Caramba! E aqui sem moia cana, pessoal. Olha, isso aqui é histórico. Deve... Quantos anos tem isso aqui? Muitos anos, né, seu... Isso, aqui deve estar. Está muito velho, né? Sim. Bem conservado, né? O morador, morador que eu tinha, ele tinha guardado isso debaixo de um galpão ali, bem... Ali, um dia eu fui lá com o meu cunhado, ali eles falaram, não, mas esse engenho é da mãe. E a mãe agora foi lá para Iporã. Sim. Mas eu vou dar o telefone para você, aí você pode ligar. Aí uma noite eu liguei lá, ou naquela mesma noite eu liguei lá, e ela disse, não, aqui também está estourando só. Eu posso vender, e vendeu bem baratinho, né? É, e o senhor trouxe para cá. Aí eu trouxe para cá. Aí o senhor já tinha os bois, conseguiu os bois depois, aí. Ah, os bois depois. Daí já teve o conjunto completo, aí está demonstrativo, né? E aqui, ó, pessoal, quem se criou com a carroça de chapa aí, ó, olha só, a história está aqui, ó. Quem se criou aí, quiser contar para nós, né, com a carroça de chapa, nas lavouras, é aqui uma mega tola, hein, senhor Miguel? E essa carroça já tinha viajado para o Mato Grosso, depois voltou para o Mato Grosso, sim. Ah, foi para lá e depois veio de volta. É daqui mesmo a carroça? Não, eu comprei ela de um morador. Da região daqui? De Santo Antônio. Sim, aí, ó, a história da região aqui de Tapiranga. Que madeira que é essa aqui, essa tora que era? Isso, é canafístula. Canafístula. Meu Deus do céu. Isso existia antigamente muito, ó. Olha aí, ó. Canafístula, oco, né? É. Aí não tinha como aproveitar, né? É só para experimentar uma casca. Sim. Puro cerne. E aquela casca, ela é muito dura, né? Parece um osso, né? Sim, sim. Ela é muito dura. Essa foi cortada faz muito tempo, pelo jeito. Sim, sim. Você falou que tem uma parte mais grossa, né? Outro molhador. Como? Tem uma parte mais grossa ainda. Tem uma parte mais grossa. Olha só. Sim. Muito bem. Ó, a canga também ali, ó. Sobrando, se você precisar mais uma canga, tem ali sobrando, ó. É, quem se criou na lavoura sabe o que estamos falando. Lá atrás tem um engenho também, parece, né? Sim, isso era uma bomba de água. Uma bomba de água? Posso ver? Sim. Uma bomba de água que é um molhador. Olha só. Eu comprei os canos dele, né? Depois que ele não precisava mais. Sim. Aí ele disse, não, eu só vendo os canos com a bomba. Aí eu disse, não, essa bomba aí eu vou levar pra puxar um dia. Ela era tocada de que jeito sua bomba? Com água mesmo? Com a pressão da água? Não, não. Com a motor. A motor. A correia ia? Aqui é a correia. Sim. Muito bem. Olha o desenho da sua casa. Aqui aparece bem o desenho da arquitetura da casa, né? É copiar. Muito bem então, seu Miguel. Isso aqui é um toco. Atrás aqui? Isso aqui, né? Onde está montado em cima. Ah, bomba aqui. Ele só está virado, né? Essa parte estava... A raiz pra cima e o corte pra baixo. Olha só que interessante. São histórias de vida aqui, então, nós com o seu Miguel, né? Aqui no interior de Itapiranga. Dizer muito obrigado pelo senhor mostrar pra nós aí as novidades. Tem mais novidades pra nós mostrar? Vamos lá então, com certeza. Vamos mostrar aí. Contou um pouco da sua história, né? Quem conhece o seu Miguel, pode deixar nos comentários. Ah, aqui tem uma peça interessante. Essa capelinha já desceu até uma vez pra Itapiranga pra o desfile, né? É? Sim. Essa seria uma miniatura? Da nossa primeira igreja. Uma réplica da primeira igreja de Linha Becker? De Linha Becker. Capaz. Porque ela precisa de uma reformazinha aqui, aquela... Aqui subia a escada, né? Sim. E tinha uma áreazinha na frente. Ali falta colocar o galo em cima, que antigamente... É? A nossa senha. Olha só. Inclusive... Meu Deus do céu. Alô, Linha Becker, berço nacional da Oktoberfest. Está aí a réplica da primeira igreja de Linha Becker. Quantos anos tem esse desenho, essa igreja? Quanto tempo que ela existiu? Essa aqui? É, a original. A original, ela depois foi derrubada do vento, né? Quantos anos que faz? Mas eu ainda, os primeiros anos de aula, dois ou três, acho que o segundo ano de aula, eu ainda fui naquela igreja, né? Uns 70 anos por aí? Sim. Por aí. 70. É? No mínimo 70 anos. Que história, hein? Sim. E o senhor... Aí o vento derrubou ela, né? E como é que surgiu a ideia dele fazer essa réplica aqui? Como é que foi feita? Que foi, nós queríamos, assim, mostrar coisas de antigamente para a comunidade, né? Sim. E daí, eu, com o meu irmão, que mora lá na terra do pai, aí nós pensemos de fazer uma réplica da igreja, né? Sim. Cada um, então, inventava alguma coisa, né? O senhor é seu irmão. Como é que o nome dele é? Paulo. Paulo. E aí, o Paulo, aquele abraço aí. Aí, os senhores criaram a ideia junto. Sim. Pela foto da igreja, conheciam já a igreja. Sim, sim. Nós tinha... A gente conhecia a igreja, né? Sim. E mais ou menos, então, pela foto e tudo, a gente foi... Conseguiram fazer. Sim. E de tabuinha também em cima, né? Sim, sim. Tempo de tabuinha, que era as coberturas de tabuinha, né, seu Miguel? Até, inclusive... Olha aí, ó. Quem que lembra de uma construção de tabuinha? Está aí, um exemplo, ó. Feito abraço, né? Olha só. Feito abraço, né, seu Miguel? Sim. Com aquela... Aí, um dia, a gente pensou em deixar isso debaixo do... Sim. Para proteger do tempo, né? Olha só. As aberturas também que foram todas feitas. É isso. Olha só. Era tudo... As aberturas... Era tudo assim. Eu me lembro que aqui era tudo bem rústico, né? Certo. Que história, hein? Resgatando a história. E em cima tinha mais uma parte. Eu vi que tem uma... Na frente ali, uma janela na frente, em cima lá. Sim. O sótão? Que tem aquele... Ali? Como se chamava o couro, né? O couro? Ali, na igreja matriz também tem aquele negócio... Onde fica o sino em cima lá e guardava algumas coisas? Não. Antigamente, até o coral cantava lá em... Ah, o couro para o coral. Sim, sim. Para ensaios e tudo mais. Oh, que legal. E não só para ensaios, eles ficavam lá cantando a missa, né? Ah, daí o som descia. Sim, sim. Que bacana. Que legal, hein? E depois tem aquela crise ali que também o... O mês lá fez. Ah, é? Olha só o seu Miguel com 82 anos dessa ladeira correndo. Esse é galo, hein? Parabéns, parabéns. Deus abençoe que sempre tem a saúde. Estava aqui em cima na esquina do meu falecido pai também. E depois... Ah, foi ele que fez. Não, esse aqui não. Esse é o mês que fez, né? Inclusive está... Ali, ó. 20. Gilson mês. Um abraço. 20 do 4. Hoje é dia 11. Hoje, ó, coincidência. 20 de maio de 2011. E hoje é dia 11 de maio. E aí... Aí essa cruz foi roubada, né? É? Sim. Desapareceu e não tinha mais jeito. Porque ela estava solta, né? Essa cruz aqui está embutida na própria madeira, né? Ah, é peça única? Sim, é peça única, né? O cristo ali foi feito da mesma madeira? Da mesma madeira. Não é colado nada? Não, não é colado nada. Olha só. São os braços, né? Sim. São colados. Mas, não mais... O corpo dele todo foi esculpido na mesma cruz. Sim, sim. É... Mas, o... Os braços também... Naquela outra madeira. Na outra? Sim. Olha só que trabalho, hein? Esse... Esse Gilson mês aí também é... É muito bom o rapaz, né? Moro em Conceição. Ele mora em Conceição, sim. Ele... Ele já fez aqueles boi ali do Silvestre Bellana, que estão lá na cidade, né? Ah, lá na cidade tem mais um Junteboi. Sim, tem uma lá na Beira Rio. Ah... Antigamente, acho que o Silvestre Bellana... Próxima rodoviária ali? Sim. Abaixa rodoviária ali um pouquinho, né? Um pouquinho, sim. Na esquina. Aí... Sei. E está aqui então, né? Parabéns para o senhor resgatando o Silvestre Bellana. Essa é a história para nós, para nossos seguidores. E aqui, pessoal, né? Associados e cobre crédito a Piranga. Miguel, Lengert e família. Renato Lengert e família. Que moram, no caso aqui na propriedade também. Cooperaum e Cicobi Crédito a Piranga. E lá então, a réplica da igreja... Primeira igreja de linha Presidente Becker, berço nacional da Oktoberfest. O senhor continuou participando da Oktober, ajudando também a comunidade. De vários anos aí. Sim, eu ajudei muitos anos na direção e depois como cozinheiro, o chefe da cozinha, né? Olha só! Muitos anos eu era chefe da cozinha. Coisa mais boa, saber isso. Parabéns para o senhor, parabéns! É uma festa exemplo, né? Sim. Que nasceu aqui e foi para o Brasil afora. Tomou conta do Brasil, né? A Oktoberfest de Itapiranga, linha Presidente Becker. Seu Miguel, muito feliz, muito obrigado pela sua atenção conosco, né? A sua atenção, né? Quando receber aí, contar para o pessoal de casa, né? Isso é história de vida real, né? Que estamos contando aqui em Itapiranga hoje. Então, é uma satisfação muito grande estar com o senhor aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que tenha saúde, que fique firme, lidando, né? Sempre na lida, sempre em atividade e sempre com saúde, né? Isso ajuda bastante. Tá obrigado. Então, manda um alô para o pessoal de casa lá. Manda um abraço para o pessoal que compartilha esse vídeo, né? Com família e amigos para todo mundo assistir aí. Isso, valeu! Tudo de bom para todo mundo. Valeu, meu amigo! Um abraço! É isso aí, pessoal! Interior de Itapiranga, muito feliz de estar por aqui hoje. Comenta e compartilhe! A filha da esposa... Ah, a filha da sua esposa mora lá? Sim. Mas como é que o senhor conheceu da sua esposa, essa atual, agora? Como é que o senhor teve esse contato? É o seguinte, que... Eu conhecia ela antigamente, porque ela se criou aqui na Laranjeira, né? Ah, sua esposa atual se criou aqui também? A atual, assim, na Laranjeira. Sim. E depois, então, ela um dia, ela veio passear e aí as irmãs dela falaram, Ah, mas você é viúva e o Miguel é viúvo, por que você não liga para ele? Sim. De repente, tá certo? Claro! Aí ela ligou uma tardezinha, num domingo, aí a filha me veio chamar lá na Estrebaria, aí eu cheguei lá e eu digo, sim, mas ainda me conhece? Eu sou a Laudilina. Aí eu falei assim, sim, mas a senhora não é casada? Porque eu sabia, não, eu sou viúva, né? Também era viúva. Então, eu digo... Ah, o senhor lembrou dela também. É, daí nós podemos conversar, né? Que bom, né? Que benção, né? Tem que seguir a vida, né, seu Miguel? Tem que seguir em frente. É isso aí. E agora já vai fazer 24 anos. 24 anos já que vocês estão dividindo essa vida. Muito bem, que Deus abençoe, né? Que sigam firmes e fortes, né? Obrigado.